Opa, opa, galerinha, como vocês estão? Beleza? Bom, está começando aqui mais um daqueles vídeos que vocês tanto odeiam. Então já arregaça o botão do like e se inscreve aí. É tudo de grátis. Não precisa pagar nada, meu consagrado. Então é isso. Vamos começar logo porque hoje eu tô super animado pra editar essa bagaça. Então se esse vídeo estiver muito diferente dos outros é porque sim. Então é isso. Vamos começar. Ah, calma lá. Primeiramente eu queria dizer que esse vídeo está sendo patrocinado por eu mesmo. Então é isso. Vamos começar. Let's go! Puta vida. O quê? Não consigo ler nada. Te desafio a mandar um black flip com o caminhão. Então tá, minha mano. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui a mais de 800 quilômetros. E o pior de tudo é que eu nem sei como vou fazer isso bem. Tem um negócio lá embaixo. Acho que dá pra fazer nele. Vamos lá então, né? Oh, louco meu. Ele parou de pé. Eu acho que isso valeu. De primeira, minha mano. Isso é uma coisa muito milagrosa. Eu vou tentar de novo. Porque essa foi muito fácil, véi. Olha só, tá parecendo um caminhão como aqui. Será que dá, mano? Vamos ver. Eles caras mataram dois coelhos com uma caixa d'água só. O quê? Você falou caixa d'água. É caixa d'água. Uau. E não é que ficou bom, véi. A partir de agora eu vou deixar assim, ó. Ficou legal, mano. Quem concorda, respira. Você é o quê? Uma toupeira? Uma mula? Tá legal. Vamos subir aqui pra ver se dá pra fazer um black flip, né? E lá vamos nós. É, mas é claro. Isso foi lá. Quer que eu apague isso? O quê? Você pode fazer isso? Pois é. Não dá muito certo. Porque não tem lugar pra fazer isso, véi. Pelo que eu saiba, não. Se vocês souberem, deixa aí nos comentários pra eu ver, mano. Então é isso. Pelo menos eu acho que concluiu o desafio, né? Bora pro próximo. Desafio a mostrar como você edita seus vídeos. Manda salve. Tá salvado, né, mano? Bom, geralmente eu uso as minhas mãos pra editar, né? E esse aqui é o estúdio onde eu crio esses vídeos que você está assistindo nesse exato momento. Eu gastei milhões de dólares pra montar esse estúdio. Só esse fone aqui vale a minha alma. Então é isso. Um estúdio super caro. Igual esse. É poucos que tem, mano. Ah, e se eu fosse mostrar como eu edito esses vídeos, eu teria que fazer uma live bem grande. Até porque não é rápido, não, mano? Leva horas. Te desafio a descer a Serra de Ré. Quero ver o Wilson KKKKKKKK. Oxi, mano. Se quiser me ver é só ir lá no meu Insta. O link tá aí na descrição. A minha feura fica exposta lá pra todo mundo ver. Enfim, já tamo aqui na Serra. Agora é só descer, né? Eita, eita, cuidado aí, cara. Nem avisa que tá vindo. Quase amassou meu caminhão, véi. Bom, agora vamos engatar uma ré aqui e descer. Pega aí, calma lá. Vou ter que descer de frente até ali embaixo. A ação começa a partir dali, né, mano? Não. Sai daí, caminhãozinho, por favor. Não acredito nisso, véi. Eu sofri tanto pra chegar até aqui, mano. Ufa, ainda bem que não ficou preso, né? Eu iria ficar muito pistola com esse caminhão. Agora vamos descer até ali embaixo. E depois descer de ré, né, mano? Aê, aqui já tá bom. Agora vamos descer de ré. Parece que vai ser fácil, mano. Pelo menos é o que parece, né? Como vocês podem ver, o caminhão tá muito alto, né? Pois é, até que tá fácil, véi. Caminhão feia, ela dá égua. Não acredito nisso, véi. Eu sofri tanto, mas calma lá. Vamos tentar de novo. Até porque é normal dar errado na primeira vez, né? Então vamos lá. Alguns momentos depois. Beleza, já tamo aqui de volta. E o pior de tudo é que eu vou ter que subir aquela serra, mano. Ah, isso vai ser um pesadelo. Beleza, depois de 59 anos e 5 dias eu finalmente cheguei na metade da serra. Tá na metade, né, mano? Até porque se fosse no topo seria exatamente 100 anos. Enfim, vamos descer daqui mesmo. Já tá bom, né? Agora vamos engatar uma ré aqui e meter o pé na estrada. Ou melhor, as rodas, né? Por mais que elas já estejam na estrada. Ah, tanto faz. Vamos meter o pé. Beleza, até agora tá tudo tranquilo. Não aconteceu nada de errado ainda. Vai ser fácil, mano. Eita, aqui é alto, mano. Ah, calma lá. Vamos ajeitar ele de novo. Qual é caminhão, véi, fresco? Fica de ré aí, mano. Pronto, agora vamos descer. Vai ser fácil, mano. Não, ficou preso de novo, mano. Ufa, ainda bem que saiu. Eu não sei do que eu seria capaz de fazer se essa lá da velha ficasse preso ali, véi. Tenta tirar tudo para-choque da frente e deixa só o motor, mas com o radiador funcionando. Então tá, né, mano? Isso é fácil. É só fazer isso aqui, ó. Pronto. E ainda tá funcionando, olha só. Dá até pra fazer mais algumas viagens desse jeito aqui sem problema algum, né? Pronto, mano. Seu desafio foi concluído direitinho, então bora pro próximo. Te desafio a passar no pedágio com aquela carga reta. Nossa, cara. Você dá de 200, hein? Você é o bichão mesmo. Para de zoar o meu perfil, seu arrombado. Não está vendo que eu sou o logo da nota de 200 quanto não vem? Eita, é mesmo. Desculpa aí, cara. Eu não tinha percebido. Eu sou muito burro. Bom, e a carga que o logo dá de 200? Tá falando? É essa aqui, ó. Ela é completamente reta. Deve ser pra carregar água, não é mesmo? Agora vamos ir lá naquele pedágio, velho ladrão. Passar lá com todo cuidado e com muita delicadeza. É, mano. Nós vai passar lá com todo respeito do mundo. E ele tá bem aqui, ó. Vamos começar a acelerar daqui. Que é pra nós não passar tão rápido. Vamos passar devagar. Alguns momentos depois. Calma, calma. Eu estou bem. Não houve ferimentos grave. Bom, pelo que parece dessa vez não deu certo não, né, mano? Vamos tentar de novo. Acho que ainda dá pra pegar essa carga. Tipo, eu só acho mesmo. Pois é. Acho melhor ir na oficina e tomar ajeitada nessa lata velha. Então vamos lá. Beleza, estou de volta. E com o caminhão novinho em folha, até troquei a cor dele. Olha só. Deixei ele branco. É mais bonito, né, mano? Agora vamos lá. Caramba. Eu disse que ia passar com respeito. Mas não era assim, não vem? Pelo menos eu concluí o desafio, né? A carga vai ficar em coma por cinco anos. Mas ela vai ficar bem. Então é isso. Bora pro próximo. Te desafio a mostrar como você ficou com dez milhões de reais no jogo. Pois é, mano. Na verdade eu tenho nove agora. Já perdi metade já, mano. Ah, eu fiquei rico por causa do Clebinho. Calma lá. Vamos conversar com ele aqui. Opa, fala aí, mano. Como que tá as coisas? Opa, e aí, cara. Só de boas. Eu tô beleza. Bom, um cara aqui perguntou como nós ficou rico. Eita, mano. Você não pode sair falando pra qualquer um, não vem? É segredo. Calma lá, mano. Eu não falei nada daquele negócio lá, não. Ainda tá safe. Ah, tá. Vamos contar outra história pra eles. Vamos falar que nós ganhou em um sorteio. É, fala pra eles que nós ganhou em um sorteio. Eles vai acreditar, mano. Cheio. Silêncio. Agora vamos falar pra eles. Pois é, galera. Eu e o Clebinho ganhou 20 milhões de reais em um sorteio que tava rolando. Aí nós foi muito sortudo, véi. Não é mesmo? Pois é, cara. Aquele dia nós teve muita sorte. Sim, mano. Aí nós foi e dividimos o dinheiro. Metade pra cada. Foi assim, mano. Oxe, por que você tá mentindo, cara? Fala logo a verdade. Que vocês hackearam o jogo seu. Eita, fala. Hoje nós não caqueou nada, não vem. Pois é, seus pilantras. É com tristeza e dor que eu finalizo mais um vídeo. Bom, se você assistiu até aqui foi porque gostou. E se você gostou não se esqueça de deixar aquele like aí embaixo. E de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.